Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe os favoritos de fevereiro, mas na verdade um pouco de janeiro também porque não dei muito o que eu usei e na verdade eu esqueci de gravar os favoritos de janeiro Então eu reuni 10 produtinhos que eu usei bastante nesses dois meses, que se destacaram de alguma forma e tem coisa de cabelo, coisa de pele, coisa de maquiagem como sempre Então vamos lá, começar, que tem bastante coisa legal pra mostrar pra vocês Eu vou começar com produtos de cabelo, eu tenho usado desde então, desde que eu recebi esses dois produtinhos aqui da linha Elementes, da Vela, o shampoo e o condicionador Por falar neles, já tem resenha no blog da linha completa, mas eu gostei mais desses dois produtos aqui Foram os que mais se adaptaram ao meu cabelo Shampoo reparador e condicionador reparador leve A linha inteira não tem parabeno, não tem sulfato, então isso é muito bom pra cabelo colorido Depois que eu comecei a atingir meu cabelo, eu tive que mudar um pouco o que eu tô usando, na verdade De shampoo, condicionador e máscara nem tanto, mas o shampoo Porque os shampoos normais, tem sulfato, são agentes limpantes pro cabelo E esses agentes limpantes, ao mesmo tempo que eles limpam, eles arrancam toda a tinta do cabelo Então desbota muito mais rápido Ao invés de durar, sei lá, um mês a tintura, dura muito menos Isso é um saco Quem tem cabelo colorido sabe o que eu tô falando Então, eu gostei muito desse shampoozinho aqui, porque ele é transparente, ele limpa bem o couro cabeludo Só que ele não tira, a espuma dele sai branquinha Sendo que outros shampoos que eu tenho, que eu usava antes de tingir meu cabelo Ele acaba sendo uma espuma um pouco mais vermelhinha Então quer dizer que tá tirando shampoo, tá tirando a tinta Por isso que eu gostei tanto, só que ele é um pouco caro Quando ele acabar, não sei o que farei, mas enquanto isso, tô usando E o condicionador, ele é muito bom, porque ele derrete muito o cabelo Deixa o cabelo bem molinho e ele dá uma boa hidratada Eu penso que ele é como se fosse uma máscara de ação rápida De um potinho assim, de uma bisnaguinha Porque ele é muito, muito, muito bom Então eu tenho usado essa duplinha, só que o condicionador eu tenho usado Sei lá, uma vez por semana, mais ou menos Porque por ele ser reparador E ter creatina na fórmula, eu tenho medo de, sei lá, deixar meu cabelo duro Eu sou meio assim, com esse tipo de fórmula Que é mais reparadora, restauradora, reconstrutora Então, uma vez por semana só eu uso ele e tenho gostado bastante Também de cuidado pro cabelo, eu usei o mês inteiro agora de fevereiro Essa linha aqui, Milkshake da Leeds Care É uma linha de cronograma capilar dentro de uma caixinha Basicamente vem o creme E aí vem as ampolinhas que é o cronograma de fato A hidratação de morango A nutrição de coco E a restauração de chocolate Tem um cheiro maravilhosamente maravilhoso É muito bom E eu gravei pra vocês todo o passo a passo de como que usa Como que ficou meu cabelo e tudo mais Usei o mês todo E vou continuar usando porque essa linha é maravilhosa Para o cabelo, também usei o Keraton Banho de brilho na cor Marsala Eu fiz um vídeo aqui no canal de como que eu aplico E qual que é o resultado do antes e depois Tem post no blog, tem tudo completinho pra vocês Vou deixar linkado aqui pra vocês Tem de várias cores, tá gente? Tem pra cabelo castanho, cabelo preto, cabelo mais roxinho Cabelo avermelhado, cabelo cobre, cabelo laranjinha E também tem os matizadores pro cabelo loiro, tá? Tem várias e várias e várias cores E eu amei, gente Tô apaixonada nesse produto Eu preciso de um estoque Porque isso aqui, além de tonalizar o cabelo, né? Devolver o pigmento que vai desbotando durante o mês Ele hidrata muito o cabelo, gente O cabelo fica tão maravilhoso quando eu passo daqui É incrível, hein? Gostei bastante Vou deixar o link pra vocês do vídeo Como eu falei, em algum lugar por aqui Para o corpo eu usei bastante essa geleia Eu ia falar creme, mas não é creme É uma geleia esfoliante corporal De figo, da Panvel Isso daqui eu ganhei de uma amiga Barra, cliente do salão Barra, leitora do blog Barra, que me assiste no YouTube A Vera que me deu esse presente uma vez E eu tô usando agora direto Porque eu uso antes de depilar Então eu descobri que se você esfoliar a área antes um pouquinho É melhor Porque aí você depois não tem nenhum pelo encravado e tal Eu andei testando e deu muito certo Então eu tô usando essa geleia Porque é um esfoliante corporal que eu tenho aqui em casa Tem umas bolinhas brancas Umas bolinhas pretas E... Ai, gente, o cheiro é muito maravilhoso É um esfoliante corporal Não sei se ainda tem a venda na Panvel E maquiagem, gente O que falar da maquiagem, né, gente? Quase não usei nada Ai, tô com muita preguiça de maquiar ultimamente Essa é a verdade Mas quando eu precisei preencher minha sobrancelha pra tutorial Que eu queria uma sobrancelha mais sobrancelhuda Eu voltei a usar esse brow 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 Fix da Milani Que é um kitzinho pra sobrancelha Que vem com três tons Um tom iluminador Um tom clarinho E um tom mais escuro E eu tô usando esse daqui ao invés da sombra cinzelê Da quem disse Berenice Porque a sombra cinzelê é muito fria É um cinza, de fato Então quando o cabelo tá mais num tom quente Eu preferi voltar a usar uma sombra marronzinha E essa aqui é muito boa Ela dura bastante Preenche direitinho Sem ficar muito over, assim Eu tô usando ela agora Eu uso a escura do meio pro final E o tom mais clarinho aqui no começo E fica perfeito Gente, não é muito, muito forte Aquela coisa que fica muito pesadona Mas também não é muito suave Que também você tem que ficar sofrendo pra construir cor Esse kit meu é na cor light Mas se eu não me engano tem na cor medium E o dark também Que é pra peles mais escuras Ou até mesmo cabelos bem escuros Que a sobrancelha é bem escurona Eu comprei no site Há muito tempo atrás Acho que foi na Cherry Culture Se eu não me engano Mais de três anos que eu tenho isso daqui Mas é muito bom Eu gosto bastante Também usei bastante O meu bronzer 4 e 1 Da Eudora Gente, isso aqui Eu nem sei se vai aparecer mais em outros favoritos Porque eu vou usar pro resto da minha vida Isso aqui é maravilhoso Incrível Deu super certo pra minha pele Não fica pesado Não fica over Não fica muito marcado Esfuma bem Enfim Já tem resenha no blog, tá? Isso daqui Se você quiser saber mais detalhes sobre esse bronze Ele é... Bronze não Bronzer Ele é maravilhoso Usei em vários tutoriais aqui do canal Se você assistiu todos Você viu Muito maravilhoso Eu usei bastante esse corretivo aqui também Que é da Natura Aquarela Eu já uso há muito tempo O Beige Claro E aí eu comprei o Beige Castanho Porque eu tava mais bronzeada em janeiro Começinho de fevereiro E o meu Beige Claro ia ficar muito brancão Então eu comprei ele pra misturar E deu super certo Eu misturava um pouquinho dele com o Beige Claro Ficava o tom perfeito Sem ficar muito claro Nem ficar muito escuro E gente Pra mim Esse é o melhor corretivo Dos últimos tempos Eu só uso ele Não é caro É maravilhoso Vocês já sabem Tem resenha no blog também, tá? Usei também essa novidade Que chegou pra mim da Eudora Eu preciso fazer resenha pra vocês Em breve sai Que é a máscara Turbo Duplo Impacto Como eu já falei Que é da Eudora Ela tem duas sardinhas Uma pros cílios superiores E uma pequenininha pros cílios inferiores Eu tô gostando bastante Dessa máscara Mas eu ainda prefiro A Maxi Mizer Lashes Porque acho que a Maxi Mizer Lashes Dá um efeito mais Cílio postiço Mas essa daqui pro dia a dia É muito boa E eu ainda vou fazer resenha pra vocês Porque eu tava esperando ela Dar uma engrossadinha Porque é como vai ficar O efeito real dela Mas eu já indico Porque ela é boa Pra usar no dia a dia Pra você trabalhar Não fica aqueles cílios Muito exagerados Se você não gosta Ou se você já tem um cilhão Então ela vai fazer o trabalho Na medida, sabe? Eu gostei bastante Tô usando ela sempre Sempre, sempre E de produto pra finalizar Eu usei bastante esse batom Tulipe Fosco Da Eudora Soul Que é da linha Matte Deles É maravilhoso Gente, ele é um rosa Meio queimadinho Com um pouco de malva Mais fechado Não sei explicar Ele é muito fofo Assim, delicado Pra você usar no dia a dia Também é muito bom Eu usei ele Quando eu tava sem nada na cara Quando eu tava só com rímel É bonitinho, sabe? Pra você tá com uma carinha Mais acordada Ele é bem fofo Bem bonitinho Ele é matte Então ele dura bastante Nos lábios Um pouco mais do que Batom cremoso normal E eu quero falar também pra vocês A série que eu assisti No mês de fevereiro Que na verdade eu assisti Já terminei A primeira temporada Meu Deus Que série maravilhosa How to get away with murder Melhor série ever Só que eu tenho um pouquinho De raiva Porque Por que que eu fui assistir Essa série Se só tinha uma temporada Pra assistir, meu pai? Agora eu tô no luto Aquele luto Que eu sempre falo pra vocês Aquela tristeza Aquele desânimo Porque a gente quer assistir mais E não tem Não é mesmo? Então assim Eu tô um pouco preocupada Porque eu não vejo a hora De sair na Netflix Ai, a próxima temporada Porque eu não gosto De assistir picada Eu sei que tá passando Na Sony Alguns episódios inéditos Mas eu fico um pouco nervosa De ficar assistindo um por semana Então eu prefiro nem assistir Eu fico nervosa É bem legal a série É bem intrigante É cheia de novidades Mas a série é engraçada Porque chegou uma hora Num certo episódio Que eu falava Mano, vai acabar É agora É o último episódio Ai eu ia ver Tipo mais seis episódios Pra ter ainda Então é Cada episódio É uma emoção diferente É muito maravilhoso Assistam Vocês não vão se arrepender Depois vocês me contam E é isso, gente Meus favoritos de fevereiro São esses E um pouco de janeiro também Se você gostou do vídeo Não esquece do meu joinha Não esquece de se inscrever no canal Pra receber todos os meus vídeos Em primeira mão aqui no YouTube E me sigam nas redes sociais também Que vocês não perdem Nenhuma novidade Primeira mão Que eu sempre conto tudo Por lá primeiro Tá bom? Um beijo pra vocês E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau